Nigéria, atirador, mata pelo menos 15 pessoas em ataque sobre um grupo que orava numa universidade da cidade de Kano. Sudão, Sudão do Sul. O Sudão declara estado de emergência logo da fronteira com o Sudão do Sul, possível sinal de uma iminente guerra total. O Ganta. Forças especiais dos Estados Unidos e exército ugandês lançam caça ao senhor da guerra, Joseph Kony. Marrocos. Governo liberta o jornalista Rashid Nini depois dele ter cumprido com um ano de prisão por crítica para as autoridades. Egito. O manifestante moveu e 30 outros ficaram feridos após assaltantes atacarem um grupo de manifestantes que exigia fim do governo militar. Líbia. Tripoli, a capital da Líbia, acolhe o Festival Internacional de Poesia nas ruínas romanas da cidade. Jornalista. 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 Jornalista.